E os investimentos no setor da saúde este ano são maiores que os do ano passado. Hoje o ministro da saúde falou no programa Bom Dia Ministro sobre o orçamento da pasta. A apresentação a Dilma garantiu não só um aumento no orçamento em relação ao que foi aplicado em 2011, mas ultrapassou aquilo que é a emenda constitucional 29, que é o que estabelece quanto de recursos para a saúde tem que ser aplicados, o que obriga o quanto o governo federal tem que aplicar de recursos da saúde. Então chegamos a 72,1 bilhões de reais, essa é a programação inicial do orçamento, desse contingenciamento que foi feito, e nós vamos trabalhar muito para executar esses 72 bilhões de reais naquilo que são as ações prioritárias do Ministério da Saúde. E combinar isso também com o esforço permanente de combate a qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde.